Espartano... Tô ocupado. Eu te ofereço a espada... Já falei que tô ocupado! Eu te ofereço... a espada do Olympus. Foi essa espada que eu usei para... Não escuta o áudio de mais de dois segundos. Mausa aí. Ah, vai cagar! Oxi, é pra eu usar a espada, é? Isso mesmo. Então por que jogo ela lá longe? Jogava aqui do meu lado. Ah, menino! Eu sou o deusão do Olympus! Tenho que explicar nada pra tu não! Só usa a espada! Por que que é tanto que eu a use? Por que é a espada do Olympus? Tô de boa! Eu consigo matar o colosso sem ela! Consegue não! Pegue a espada! Ah, tá tranquilo! Quero não! Pega a espada, porra! Não valeu! Ai meu Deus, tu sei quem digo ela! Ai meu... Eu do céu? Tô dizendo mesmo! Tá, menino, tá! Pronto! Usa-la aí! Pelo bem do Olympus! Eu não vou usar essa porca! Só vou usar porque quero tacar alguma coisa nele!